Fala família, tudo bom? Continuando então essa série de vídeos de veredito com o meu humilde veredito, a minha humilde opinião de várias motocicletas do nosso mercado. Se vocês quiserem assistir outros vídeos dessa playlist, assista aqui a playlist. Eu tô citando várias motocicletas aí do nosso mercado e convido-os a comentar aqui nesse vídeo também. Então, deixando claro pra todo mundo que esse vídeo aqui é a minha opinião, então eu conto com a sua opinião, sua opinião respeitosa, tá? Comente aqui, o espaço é aberto pra nossa comunidade. Se você não concorda, deixa aqui o seu comentário, a sua opinião, respeitando a minha, beleza? Vamos lá. Em 2008, foi lançada ao mercado a YBR 125 Factor, né? Pra concorrer aí com a CG, a moto mais vendida do Brasil, até hoje a mais vendida do Brasil, né? Desde os meados dos anos 70, você pode ver nesse vídeo aqui, nesse aqui, que eu fiz o veredito da CG, dando a minha opinião. Então, e a picolé de chuchu, a Yamaha, e se você também não sabe por que eu chamo a Yamaha de picolé de chuchu, assista esse vídeo aqui. Muitas pessoas ficam perguntando por que eu chamo a Yamaha de picolé de chuchu. Tá aí a resposta. Quem já me segue aqui no canal sabe a opinião que eu tenho em relação a Yamaha. E eu sou um chuchu lover, sim, assumido. Mas era um picolé de chuchu. Então, em 2008, a Yamaha, a YBR 125 Factor, foi lançada ao mercado pra competir aí com a CG, até então, até hoje, a moto mais vendida do Brasil. Tarefa muito difícil aí de ser batida pela Yamaha. E a moto horrorosa, feia, realmente, a YBR 125, a moto feia, pouco agradável, assim, do design em relação a design pros consumidores. Mas, sempre com a qualidade dos motores e a Yamaha. Isso aí é uma coisa incontestável. Todos sabem da qualidade dos motores e a Yamaha. Mesmo assim, a moto era mais barata, um pouco mais barata. Até então, era mais barata, bem mais barata, do que a concorrente direta, a CG. E vamos agora dar um salto. Isso eu tô falando de 2008. E, para substituir essa Factor, essa YBR 125 Factor, em 2015, o picolé de chuchu deu um up aí, muito bom, e lançou a YBR 150 Factor. Pra competir, então, aí, mais parelho, melhor ainda, com a Titan, a Fan, e aí eu não vou falar das variáveis, vamos chamar de CG. Pra aumentar essa competitividade, em 2015, houve aí esse upgrade pra 150 cilindradas. Até então, em 2013, não vamos esquecer que, antes dessa YBR 150 Factor, em 2013, houve o lançamento da Phaser 150. A pegada mais esportiva, um mapeamento aí, um pouco mais agressivo, pra esportividade, né, digamos assim, né, esportividade dessas motos de baixa cilindrada, com alguns acabamentos bem interessantes, na questão do design, mas aquela mecânica muito igual, quando vem aí, 2015, entra a YBR 150 Factor. Utilizando da mesma base da, então, lançada em 2013, fez a YBR 150, só que a Factor, lançada em, até agora, então, 2015, que a gente tá falando aqui, ela tinha um mapeamento de injeção de combustível, já injetada, esse grande diferencial aí da Yamaha, enquanto a Honda ainda tinha a moto carburada, né, já estava fazendo a transição aí pra uma 160, a, o picolé de chuchu já tinha, então, uma moto injetada. Essa era a grande vantagem, era a grande diferencial da Yamaha. Então, o mapeamento da Phaser 150 era um pouco mais agressivo, dava aí um pouco mais de esportividade, se é que podemos dizer isso, e um pouco mais de velocidade final, enquanto a Factor 150, que eles usavam basicamente a mesma plataforma, tá, mecânica. A Factor 150 você tinha aí um mapeamento menos agressivo, com menor velocidade final, pra dar mais economia, mais torque, e entrando também aí na linha de 150, sendo que a YBR 125 é um pouco confuso, porque o picolé de chuchu é assim. Então, ele decidiu manter a YBR 125, né, e aí ficaram nesse catálogo aí esses três modelos, a YBR 125, a YBR 125 Factor, a YBR 150 Factor e a Phaser 150, né, essas três motocicletas, e aí, sempre tentando competir aí com a Honda, né, e a grande vantagem dessa motocicleta, na minha opinião. Ela tem diversas vantagens e muitas vantagens mesmo. Tem algumas desvantagens, e aí vamos falar logo da desvantagem. É uma moto que até então, antes desse lançamento da YBR Factor, né, da 150 Factor, era uma motocicleta horrorosa, era uma motocicleta, o picolé de chuchu não sabe fazer moto até então, não sabia fazer uma moto bonita, que agradasse o público, né, que visualmente agradasse. Era uma moto mais espartana, né, aquela moto bem dura, bem simples mesmo, é pro trabalho, é pra deslocamento, e não criava muito aquele apetite do visual, do bonito, né, então não agradava muito o consumidor que queria ver beleza também numa motocicleta de baixa cilindrada. E não tinha, a Yamaha não tinha essa visão que a Honda sempre teve. A Honda sempre teve esse conceito de lançar motos mais bonitas, mesmo sendo moto de baixa cilindrada. Isso por isso que a Honda também avançou tanto aí de braçada, porque ela sabia cativar o seu público pelo design, né, aquela coisa do livro com a capa bonita. E o picolé de chuchu até então não conseguia fazer uma moto tão agradável assim visualmente. Mas aí vamos falar de um ponto... esse é o ponto negativo, ao meu ver, tá? E aí vamos falar do ponto positivo máximo, que é a motorização. Essa moto, ela tem um motor... vamos falar do motor 150, tá? Não tô mais falando do motor 125, sendo que o motor 125 tem o mesmo tratamento de qualidade, né, das peças internas, acabamento, o aço envolvido, o alumínio envolvido, né, os materiais empregados nesses dois motores 125 e 150 são de primor, tá? Mas vamos falar especificamente do motor 150, tá? Esse motor 150, empregado tanto na Phaser quanto na Factor, é um motor primoroso. Um motor que sempre, sempre... o picolé de chuchu sempre prezou a durabilidade. Então você percebe que há sim, diferentemente do que eu falei lá no vídeo da CG, sim, na Yamaha você aumenta a tecnologia, né, o tempo vai passando, aumentando a tecnologia, as vantagens tecnológicas, e sim, a durabilidade do motor vai acompanhando essa curva de tecnologia. Vamos aumentando a tecnologia, a curva de qualidade e durabilidade do motor se mantém. Isso é que é o grande legal da Yamaha, é o grande valor que a gente sempre coloca as motocicletas da Yamaha. Muito difícil você observar uma motocicleta da Yamaha ter uma... Eu tô falando de todas, tá? Todas as motocicletas da Yamaha. Tô falando em relação à motorização. Muito difícil você acompanhar um decréscimo de durabilidade de um motor da Yamaha. E a Yamaha sempre tem, tanto que a Yamaha tem aí seus motores da parte náutica, que são aclamados aí pelos consumidores, eu tô falando da parte náutica. E aí, eles também trouxeram isso para a parte de motocicletas com primor, né, materiais de alta qualidade. E também visando lucro. É isso que eu não entendo em relação à Honda. A Honda só visa o lucro, mas não quer saber de empregar durabilidade, né. E aí, por muitos anos, eu digo muitos anos mesmo, a Yamaha levou, carregou aí consigo, com seu nome, a fama de peças caras, manutenção cara. E por muitos anos isso permaneceu. Digo que hoje, essa diferença aí entre Honda e Yamaha diminuiu muito, tá? E hoje, aquele abismo que existia alguns anos atrás, eu falo de 10 anos pra cá, existia um abismo muito grande, uma diferença de realmente mão de obra, peças de manutenção, né, peças de reposição, abissal, assim, era muito diferente entre Honda e Yamaha. E hoje, digo pra vocês com toda tranquilidade, essa diferença é muito pequena, quase irrisória. O que existe ainda é uma fama muito ruim que a Yamaha carrega de manutenção cara, né. Mas, digo hoje, até pela, a própria, o próprio compartilhamento aí de fornecedores de peças, eu tô falando de fornecedores de peças, tá, fornecedores de materiais, aço, tudo mais. E essa globalização toda, a Yamaha e a Honda, elas acabam comprando dos mesmos fornecedores, né, os mesmos, os mesmos fabricantes de peças, fabricam para as mesmas empresas. Então, a gente acaba tendo aí uma equivalência muito boa no preço das peças. Então, o que eu posso dizer pra você, meu querido inscrito, minha querida inscrita, é que essa, isso hoje é mito, tá, de que a manutenção da Yamaha, ela é mais cara, absurdamente mais cara do que Honda. O que que acontece em relação ao preço das peças? Existe, sim, uma dificuldade de você achar aí muitas concessionárias da Yamaha no Brasil. Principalmente no interior, né, você tem aí muito interior, muita cidade interior, que a Honda é absoluta. Então, quando você tem poucas concessionárias, poucas empresas vendendo peças, você acaba tendo aí poucas peças no mercado. Então, isso acaba ficando um pouco mais caro, um pouco... E eu não tô falando que essa diferença é absurda entre Honda e Yamaha de preço de peça. O que existe é uma menor quantidade de assistência técnica e de autorizadas e de também peças paralelas para a Yamaha. Isso acaba elevando um pouco mais o preço de uma peça da Yamaha. Mas em relação a custo-benefício, eu, eu particularmente, acho equivalentes, tá? São muito equivalentes as motocicletas. Hoje, em relação a preço de manutenção, são muito equivalentes. A Yamaha hoje tá tendo... acordou muito pra questão do marketing, né, que antes a Yamaha, ela não investia tanto em marketing. Ela não se interessava... tô falando algumas décadas atrás. Não se interessava tanto em marketing, em divulgar seu produto, em divulgar, fazer promoções, chegar, trazer esse público, esse consumidor, e que ele mantivesse a compra das suas motocicletas, né, junto com a evolução do seu line-up, né, das suas linhas de motocicletas. E hoje a Yamaha tem já essa ideia, esse conceito, que a Honda já faz isso há muitos anos, há muitas décadas. Então, hoje, a Yamaha tem aí um preço fixo de manutenção até 30 mil quilômetros. Eu não vou falar de preço aqui, tá, pessoal, porque esse vídeo aqui é atemporal. Muita gente vai assistir aí pra daqui, no decorrer dos anos. Mas eu quero fazer, deixar mais, assim, uma coisa atemporal pra vocês entenderem que hoje a Yamaha, ela tem aí algumas estratégias de marketing que fazem com que ela tenha aí preços interessantes, tanto de manutenção, garantias estendidas, a garantia da motocicleta estendida. E aí fica muito sedutor para o consumidor, muito equivalente à própria Honda. Então, eu acho hoje a motocicleta de baixa cilindrada da Yamaha muito superior à da Honda, mas o principal, o quesito principal nisso aí, e aí eu falando da Factor ou da Fazer 150, é a durabilidade. É comprovado hoje, é comprovado, vocês podem fazer qualquer tipo de pesquisa no Google, no YouTube, qualquer outra plataforma, conversar com o seu mecânico, conversar com o seu amigo, pessoas que já tiveram. Hoje, o motor de baixa cilindrada mais durável do planeta é o motor da Yamaha, tá. Eu não vou entrar em detalhes de tratamento, o que que tem, se tem em casio, se não tem, cromo duro, escambau, não vou entrar nesses detalhes técnicos, porque eu não tenho esse conhecimento técnico todo para dizer para você, olha, o tratamento dos pistões, das peças, das engrenagens é feito com tal, eu não vou entrar muito nesse detalhe. O que eu posso dizer, resumidamente, e esse vídeo é muito genérico, tá, ele não é tão aprofundado, o que eu posso dizer é que existe um tratamento, sim, dos motores da Yamaha, eu digo todos, todos os motores de motocicletas da Yamaha têm um tratamento específico e bem diferente do tratamento dado nos motores da Honda, e também eu digo todos, e que muitos motores e Yamaha de qualquer motocicleta, mas falando especificamente de motocicletas de baixa cilindrada, que são motocicletas que são utilizadas hoje no uso severo, trabalho diário, 14 horas de uso ininterrupto, motocicleta utilizada aí, motofrete, transporte, então são motocicletas robustas, motores robustos, que passam dos 200 mil quilômetros sem aberto, sem que abram, né, sem que abram o bico, sem que haja necessidade de você fazer retífica, sem que haja um problema maior. Claro que tem que se fazer uma manutenção preventiva, não adianta, não tô falando de você rodar 200 mil quilômetros sem fazer nada, eu não tô dizendo isso, tem que se fazer, sim, a manutenção preventiva, tanto que o próprio fabricante, ele exige que você faça as manutenções preventivas de acordo com a quilometragem, pra que você tenha uma longevidade, você fazendo todas as manutenções preventivas, seguindo o manual do proprietário, utilizando o óleo correto, fazendo todas as manutenções corretas, utilizando o produto correto, e aí eu digo, vale mais a pena até você comprar uma peça genuína, que vai durar muito mais, do que você comprar uma peça paralela, que não vai ter tanta durabilidade assim, você paga muito mais, eu digo, muito mais mesmo, numa peça genuína, mas que você vai ter certeza que aquela peça ali vai ter uma durabilidade muito maior. Então, você seguindo todas essas orientações do fabricante, você vai ter um motor aí extremamente durável, com mais de 200 mil quilômetros rodados, é comprovado, tá? E aí, pessoal, eu indico hoje a motocicleta, que eu indico pra você que tá começando, pra você que vai trabalhar como motofretista, você que vai trabalhar como entregador, você que tá querendo uma moto pra se deslocar, você que quer ficar muito tempo com a moto, eu não tô falando de revenda, muita gente vai dizer, ah, mas a Honda tem melhor revenda, isso não importa, eu não tô indicando você pra comprar moto, pra você pensar só na revenda, não compre moto pensando em revenda, compre a moto pra valer o preço que você pagou, usando, tá? Não fique naquela neura de pensar que a cada quilômetro rodado, você tá perdendo dinheiro, eu tenho que vender, quando ela fizer 30 mil, quando ela fizer 100 mil, esquece isso, compra a moto e fica aí no mínimo 5 anos rodando, pra valer a pena cada centavo que você investir, tá certo? Hoje, a motocicleta de baixa cilindrada, com o melhor motor do mercado, aí você tem de 30% a 40% aí, de seguro mais barato, em comparação a sua concorrente, que é a CG, a Facto ou a Fazer, o seguro é muito mais barato, e dependendo da região, a diferença vai até mais de 30% a 40%, depende da região, tá? Se você vai pra essas grandes cidades, essas grandes capitais, que o índice de roubo é muito grande, realmente a diferença não é tão grande assim, comparada a uma CG, mas existe diferença, e a Facto ou o Fazer, geralmente o seguro é mais barato, tá? Hoje, novamente dizendo, manutenção é muito, muito equivalente, tá? Realmente a Yamaha é um pouquinho mais caro, porque hoje qualquer biboca, você acha a peça aí da CG, mas, é, o motor é mais durável, esse é o ponto principal, e aí deixa eu falar algumas outras questões aí, algumas perfumarias, que são muito interessantes aí, tanto na Fazer, quanto na Facto, 150. A coisa que mais me deixou, assim, impressionado na época, é que elas foram as primeiras motocicletas dessa categoria de 150, a ter um painel 100% digital, com marcador de combustível, um RPM já direto da ECU, sem necessidade, ECU é o cérebro, a central eletrônica da motocicleta, e não havia necessidade de você ter cabo pra o RPM, não tinha essa necessidade, então a partir de 2015, 2015 que eu tô falando, pessoal, tanto a Fazer, quanto a Facto, já tinham um RPM baseado diretamente na ECU, então você não tinha necessidade de cabo, você já tinha um painel completo, um painel com sistema Eco, um dia se viu isso na Honda, não existe isso, um painel mostrando pra você, ver a faixa correta, de rotação e de velocidade, pra você ter mais economia na sua motocicleta, e isso é uma coisa muito legal, até hoje, na maioria das motos da Yamaha, do Piccolo é de chuchu, maravilhoso, a Honda não faz isso até hoje, galera, eu não entendo, então é uma grande vantagem, é uma perfumaria, mas é muito importante pra você, que tá aí usando a moto, até pra se deslocar, quer usar uma moto barata, e você também, que trabalha com a motocicleta, quer ver a rotação correta, você tem lá um marcador de Eco, lá no painel, e essa questão aí, de você ter menos utilização de cabo, né, você ter um acesso direto a ECU, pra você ter o RPM, é uma coisa muito inovadora, e a gente tá falando de 2015, tá, então, a minha opinião, meu veredito é, muito melhor do que um ACG, muito melhor do que qualquer outra motocicleta no mercado, Vade Factor, ou Fazer 150, tá certo? Eu quero saber agora a sua opinião, deixa aqui nos comentários, o que você acha, você já teve uma Fazer, já teve uma Factor, já teve uma Factor 125, deixa aí o seu comentário, só deixando mais uma observação, hoje, a maioria dessas motocicletas, de 150 cilindradas, pela legislação, utiliza freio ABS, tá, eu não comentei lá, no outro vídeo lá da CG, mas eu acho que já tá muito na hora, de mudar aí, os fabricantes mudarem, pra freio ABS, já tá na hora, tanto que a Cross aqui, vocês vão assistir em breve, o veredito, meu da Cross, já tem o freio ABS em um canal, ou seja, na roda dianteira, então, essa é uma evolução necessária, eu acho que a partir dos próximos anos, o ABS tem que ser obrigatório, pra qualquer tipo de cilindrada, a gente não tá falando, hoje, a legislação só exige ABS, a partir de 300 cilindrados, que eu acho um absurdo, o freio ABS, ele resolve, mas é um paliativo, é um engano à besta, tá, eu tenho um moto ABS, acho bom, mas não é tão efetivo assim, quanto um freio ABS, tá bom, essa é a minha única crítica, mais uma crítica, dois pontos negativos, que eu acho, mas aí, é de toda uma categoria, de moto 150 cilindrados, não é só, é, da Facto 150, ou da Phase 150, eu tô falando de todas as motocicletas, 150 do mercado, que eu acho que tem que evoluir, pra um freio ABS, tá, então, deixa aqui seu comentário, deixa sua opinião, o que que você acha, tá, dá sua opinião, e dá o seu relato também, você que tem uma moto aí, uma Phase, uma Facto 150, ou até mesmo uma 125, diz aí, você abriu seu motor quando? Você conhece alguém que já fez motor, com mais de 200 mil quilômetros? Deixa aí sua opinião, tá, agora, pra finalizar, o Jabazão, falta muito pouco, menos de 200 números, pra gente rifar, a linha de 125, tá, a Scooter, é uma moto espetacular aí, muito econômica, pra você até que tem uma moto maior, de maior cilindrada, vale a pena ter uma Scooter, eu mesmo já comprovei isso, é uma moto muito prática, pro dia a dia, é muito econômica, você tem uma moto grande, deixa pro final de semana, vai rodar, vai passear, vai viajar, e a moto pequena é pra você fazer pequenos deslocamentos, então, eu tô rifando aí por 20 reais, galera, 20 reais, essa moto, ela vai ser entregue na capital do estado do vencedor, da vencedora, com todos os impostos pagos, assim como, uma CB400 1981, cota 40 reais, é uma relíquia, a moto toda restaurada, linda, operacional, também vai ser entregue na capital do vencedor, ou da vencedora, capital do estado, e também com todos os impostos pagos, tá, agora virando, pra motos, é, já dessa nova fase do canal, Apache RTR, 100, Apache RTR 200, tá, uma moto aí, que eu já fiz, é um test ride, achei maravilhosa, tô apaixonado pela moto, ela tá por 40 reais, 40 reais a cota, tô quase confundindo aqui, são muitas motos, 40 reais a cota, uma moto zero quilômetro, tá, essa moto eu vou tirar aí, na concessionária mais próxima, do vencedor da vencedora, tá, uma Mirage 250, custom completa, maravilhosa, do meu querido Chandler Vaz, do canal Bora Rodar, confiram lá no canal Bora Rodar essa moto, a Betsy, tá, moto cuidada, com muito carinho, toda equipada, seca-sovaco, plataformas, a moto é muito linda e muito completa, tá, e a moto 250 cilindradas com porte de moto grande, 20 reais a cota, tá, também tô rifando um kit motovlog, um capacete, jaqueta, luva, câmera SJK S7000 e microfone, tudo, todos os acessórios, né, luva, capacete, jaqueta, vai no número do vencedor, da vencedora, e se for uma vencedora, vai no modelo feminino, tá, e o capacete vai no grafismo aí, que o vencedor, a vencedora desejar, capacete da Axis, beleza, e é isso aí galera, acessem lá meu site, chicosepulveda.com.br, todas as rifas são muito acessíveis, não tem valores absurdos, não é nada caro, o site é totalmente automático, né, ele, você vai fazer todo o pagamento por boleto, cartão de crédito, débito, eletrônico, para o PagSeguro, tá, e quem não quiser mais participar, é só mandar um e-mail, eu devolvo, é só um, há um clique, eu devolvo rapidamente, mando e-mail pedindo para, para que eu estorne o valor, eu posso estornar, não tem problema, até hoje nós tivemos, acho que, atualizando aí, é, sete desistências, né, em todas as rifas que eu fiz, sete ou oito, no máximo oito desistências, é porque eu não estou me lembrando aqui, mas tivemos pouquíssimas desistências, imagina, oito desistências no máximo, e mais assim, por motivos assim, pessoais, algumas pessoas que quiseram, não quiseram aquela moto mais, e decidiram mudar, ou decidiram simplesmente, não participar, porque eu acabei trocando, uma motocicleta por outra, tal, mas não teve nada demais, tá, então se você quer o dinheiro de volta, não tem problema, agora tem que pedir o ressacimento, antes do sorteio, beleza, então falta muito pouco aí, para a Linde, vamos correr, se você já participa, indique aí para os seus amigos, indique para os seus colegas, familiares, para a gente poder correr logo com isso, tá bom, muito obrigado a você que assistiu até agora, até amanhã, e assistam os vídeos do veredito aí, que eu vou fazer vários, deixe aqui sua sugestão também, qual outra motocicleta que você quer aí, que eu deixe o veredito, tá bom, um beijo, vídeos todos os dias, a partir das sete da manhã, de segunda a sexta, né, um beijo, e até mais, valeu.